O meu amor Logo em casamento Em sua cabeça Queria juizinho E cada vez que amava Um pedido de vento Tinha logo que dar-lhe um avisinho Se te portas mal Vai haver terror Se te portas mal Tu vais sentir dor Se te portas mal Ai por favor Porque é que te dá E tu vais levar Sacadinhas de amor Se te portas mal Vai haver terror Se te portas mal Tu vais sentir dor Se te portas mal Ai por favor Porque é que te dá E tu vais levar Sacadinhas de amor Todos os dias Era uma aventura O que ele queria Era andar na festa Mas eu não sou Mulher de amarguras E muito menos De coisas na testa Um puxão de orelhas Com jeitinho Na altura certa É sempre bem dado Traz-te a volta Todo juizinho A cabeça perdida Do que eu amado Se te portas mal Vai haver terror Se te portas mal Tu vais sentir dor Se te portas mal Ai por favor Porta é que te dá E tu vais levar Sacadinhas de amor Se te portas mal Vai haver terror Se te portas mal Tu vais sentir dor Se te portas mal Ai por favor Por que é que te dá E tu vais levar bagadinhas de amor Os homens custam até pois o certo A não ser que lhe ponhas rédea curta Nem sempre fazemos o correto Mas o que importa é ganhar a luta Faça o caminho da felicidade Aquele que toda a gente quer Escuta bem este conselho de verdade Que te dou de mulher para mulher Se te portas mal vai haver terror Se te portas mal tu vais sentir dor Se te portas mal, ai por favor Porque é que te dá e tu vais levar bagadinhas de amor Se te portas mal vai haver terror Se te portas mal tu vais sentir dor Se te portas mal, ai por favor Porque é que te dá e tu vais levar bagadinhas de amor Se te portas mal vai haver terror Se te portas mal tu vais sentir dor Se te portas mal, ai por favor Porque é que te dá e tu vais levar bagadinhas de amor Sol, alledo em mim, alma, ai por favor Alba, ai por favor Obrigado.